Hoje eu vou tratar um assunto bastante desafiador, que se chama polimorfismo. É uma das coisas mais interessantes da programação orientada a objetos e também uma das mais desafiadoras no entendimento. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos de um curso de programação orientada a objetos. Eu estou supondo que se você está assistindo essa aula, você já assistiu os vídeos anteriores ou então já tem conhecimento prévio de Java e só está querendo revisar esse assunto. Então, eu sou da Unicamp, tá certo? E isso é parte do curso de programação orientada a objetos. Então, eu vou mostrar esse assunto polimorfismo partindo de um exemplo motivador prático para você entender por que que ele existe. Então, a gente vai começar com a história do seguinte. Vamos imaginar que eu quero retomar um exercício que a gente já fez lá atrás, que é o de um empréstimo. Então, eu quero só que vocês lembrem que você tem um empréstimo, tem o S que é o valor da primeira parcela, o N que é o número de parcelas e J são os juros mensais, tá certo? Aí o valor da próxima parcela é sempre a anterior mais o juros. Eu só estou repassando uma coisa que a gente já viu. Se você não lembra, você pode voltar em algum vídeo anterior para rever. Então, a classe básica é essa aqui, ó. Essa que você está vendo aqui, tá? Que é, eu guardo lá os atributos, né? Número de parcelas, eu guardo a parcela corrente, etc. Né? E, é... Bom, eu tenho um construtor onde eu dou lá os valores iniciais, né? Que é o valor da parcela inicial, o número de parcelas e os juros. E eu tenho um método próxima parcela, que sempre retorna a próxima parcela. E se não tiver a próxima parcela, ele retorna a zero. Né? Você vai encontrar, né, esse exemplo, tá certo? É... Aqui no Júpiter. Para quem está assistindo pela primeira vez, né? Associado a esse curso, a gente tem um site chamado Java to Learn, onde eu estou colocando todos os meus exemplos, tá certo? E aqui no Java to Learn, você dispara aqui o Júpiter, né? Dentro do Binder. E aqui a gente tem... Eu estou carregando o ambiente Júpiter, né? E esse... A aula de hoje especificamente está em Notebooks, PT de português, O de orientação objeto, aqui em polimorfismo, tá certo? Então, aqui você tem polimorfismo empréstimo, que é o que a gente vai tratar hoje. E aí, você vai ver aqui, né, Essa classe empréstimo que eu acabei de mencionar. Ela está aqui implementada já, é só... Eu só estou retomando uma classe da aula anterior, tá certo? Na verdade, aqui, é... Bom, essa classe, ela também está disponível no Eclipse, tá? E eu estou percebendo que essa aqui está desatualizada. Deixa eu chamar aqui o Eclipse e atualizar. Porque, na verdade, eu ajustei umas coisas da parte de encapsulamento, né? Porque eu já coloquei as coisas certinhas, privadas e públicas, tá certo? Bom, mas enquanto... Bom, aqui no Eclipse, é só para vocês saberem, Lá no Jala to Learn também tem todas essas coisas que a gente faz aqui Para você... Prontinho para você rodar no Eclipse, se você quiser. Tá certo? Bom, é... Mas enquanto ele está carregando o Eclipse, Eu vou dar continuidade aqui ao nosso... Ah, já carregou aqui, pronto. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou lá, aqui na... É um caminho muito parecido, né? Português, CO02, aí tem polimorfismo. Eu vou mandar ele atualizar aqui. E aí... Bom... Imaginei que ele teria atualizado, mas é que eu acho que eu não... Eu não... Opa, voltei de uma pausa. Agora está aqui, ó. Dentro de polimorfismo tem empréstimo. E aí tem essa classe empréstimo. Eu vou puxar essa classe daqui, porque ela já está mais atualizada Com os publics e privates da classe original. Tá certo? Então eu usei a mesma classe que eu usei em exercícios anteriores, Só que com a parte de encapsulamento agora, né? Porque na época que eu mostrei, eu ainda não tinha falado de encapsulamento. Bom... Aí agora, eu quero imaginar com vocês o seguinte. Tudo isso vai ser uma motivação para a gente entender a parte de polimorfismo. Tá certo? Então a gente tem a classe empréstimo aqui, que a gente acabou de rever. E agora eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de empréstimo TA, Que ela acrescenta uma taxa administrativa no empréstimo. Tá? Ah, mas será que precisa criar uma classe herdeira para isso? É um exemplo simples, tá certo? E você pode imaginar, por exemplo, um cenário em que você não tem acesso à classe original. Tá? A classe empréstimo original e você quer estender ela. Então você criou esse herdeiro, que além do cálculo do empréstimo normal, Ele acrescenta uma taxa administrativa. Então, aqui vai servir para ilustrar o primeiro passo que eu vou precisar Para trabalhar com o polimorfismo, certo? Qual é o primeiro passo? Bom, na aula anterior a essa, eu falei... Espera, aqui. Eu falei sobre sobrecarga na mesma classe. Então eu mostrei que você pode ter métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes Para você fazer sobrecarga. Hoje, eu vou mostrar para vocês sobrecarga em classes herdeiras, tá certo? Então, a ideia básica é o seguinte. Quando você coloca uma classe com o método com o mesmo nome na classe herdeira, Você pode tanto colocar um método com uma assinatura diferente, apesar do nome ser o mesmo, Tal como a gente fez anteriormente. Ou com a mesma assinatura, tá certo? E é esse caso que nos interessa. Então, a gente está trabalhando nas herdeiras e estamos com foco especificamente quando O método da classe de baixo tem a mesma assinatura da método da superclasse. É isso que eu quero mostrar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nesse meu empréstimo, tá certo? O herdeiro, né? Que você está vendo aqui embaixo. Você está vendo que eu criei um método chamado próxima parcela Que tem a mesma assinatura igualzinha ao método da superclasse. Então, observe aqui o detalhe da implementação, né? Que você consegue ver aqui. Eu criei dois métodos nessa subclasse. Além do construtor, né? Que recebe os parâmetros e chama o construtor da superclasse. Eu ensinei isso anteriormente, né? Eu criei um método getTA, que é para retornar o valor da taxa administrativa. E eu criei um método... Eu peguei o método próxima parcela E criei um método com a mesma assinatura do método de cima. Tá certo? E olha o que ele faz. Na verdade, ele chama o método de cima Pede para o método de cima calcular a próxima parcela E aí depois, ele acrescenta a taxa administrativa Se a parcela de cima não for zero Porque quando a parcela calculada é zero Quer dizer que não tem mais parcela Se não for zero, ele acrescenta a taxa administrativa e retorna Só que como ele tem a mesma assinatura, tá? A gente diz o seguinte A gente diz que, então Bom, primeiro, né? O que eu quero que vocês observem é que eu tenho duas classes Uma herdeira da outra E que a classe de baixo Sobrescreve, né? Tem um método exatamente com o mesmo nome da classe de cima Esse processo em que na classe de baixo Eu tenho um método com o mesmo nome da classe de cima É uma sobrecarga de método com a mesma assinatura Que a gente chama de sobrescrita Então, o método da próxima no herdeiro Sobrescreve o método da classe de cima Tá? Então, quando você faz sobrescrita Se um objeto da subclasse tem um método Sobrescrito A prioridade é desse método Quando o objeto for da subclasse Então, se eu instanciar um objeto da classe herdeira Nesse caso Se eu instanciar um objeto da classe empréstimo TA A prioridade vai ser a chamada deste método Tá certo? Sobrescrito É esse o princípio, tá? Você tá acompanhando aí, né? Vai acompanhando que eu vou passo a passo no negócio Bom, agora imagina o seguinte Vamos imaginar o programa Então, eu criei um Eu vou criar dois objetos aqui Pra gente brincar um pouquinho com os conceitos Eu vou criar um da classe empréstimo tradicional Então, eu tô aqui embaixo Instanciando um objeto Da classe empréstimo tradicional E aqui eu tenho um diagrama ilustrando Você tem um objeto ali com os atributos E na última vez que eu mostrei isso Eu tinha colocado ali o método Como se ele estivesse dentro do objeto Isso era uma questão mais didática, na verdade Tá certo? Porque na prática O que acontece mesmo Tá ilustrado aqui em cima De uma forma meio ilustrada assim Mas tá aqui em cima Então, na verdade o que acontece é o seguinte A gente já sabe que a variável em pst Que eu tô instanciando aqui embaixo, né? Ela é um ponteiro pra um objeto da classe empréstimo Por que que ele é um ponteiro pra um objeto da classe empréstimo? Primeiro que eu declarei ela como um ponteiro Um objeto da classe empréstimo, né? Na hora aqui, ó Aqui embaixo Quando eu falei que ela é empréstimo E depois eu instanciei ela como objeto da classe empréstimo Então ela é um ponteiro pra um objeto da classe empréstimo E os valores dos atributos 205 e 1 Estão lá guardados nesse objeto Ok Como é que fica o método próxima parcela? Na verdade, assim O Java, né? Como qualquer linguagem Não vai pegar o método próxima parcela Ou código e sair copiando pra todos os objetos Isso seria muito ineficiente Já que é o mesmo método O método daquela classe ali Vai ser o mesmo pra todos os objetos dela O que que na verdade é feito na prática? O objeto internamente Ele tem lá como se fosse uma referência Pra dizer assim, olha O meu método Próximo à parcela Ele tá nessa classe aqui empréstimo Essa ilustração é um pouco Metafórica Mas é só pra vocês entenderem mais ou menos Como é que funciona Não tomem isso como se fosse A implementação rádio do processo Certo? Mais pra frente A gente vai estudar mais Sobre a implementação rádio Quando eu falar sobre Amarração estática e dinâmica Mas por enquanto não Bom Ok Então isso significa A mesma coisa Vamos imaginar dois objetos agora É... Bom Ó Eu tô sem espaço nessa janela Eu vou fechar Não, não vou fechar não Eu vou ficar aqui no cantinho Bem pequenininho assim Ó Bem pequenininho aqui no cantinho Será que eu consigo? Nossa Menor ainda Ah Eu tô aqui embaixo Bem pequenininho Vamos lá Então É... Vamos lá Vamos imaginar que eu criei um segundo objeto Chamado MPCT Que é da classe Com taxa administrativa Vocês estão vendo o que eu criei? Muito bem Note A mesma coisa acontece aí Ele é um ponteiro Para um objeto dessa classe E esse objeto tem referências para os métodos dela Certo? Então Vamos imaginar o cenário onde eu digo assim É... MPST Que é a primeira referência Ponto próximo à parcela O que ele faz? Ele pega esse ponteiro Indireto Né? Deixa eu crescer minha janela aí Aqui Né? Olha aí em cima o que ele faz Ele pega esse ponteiro indireto Né? Ele pega a referência Acha esse ponteiro E chama o método Próximo à parcela Que ele puxou da classe E esse método Vai usar os valores do objeto Legal A mesma coisa acontece No cara de baixo Se eu der o MPCT Que é o próximo à referência Próximo à parcela Ele vai Chamar a referência Só que agora é da classe Empréstimo TA Note que ele encontra a classe correta Né? Porque ele tem uma referência Pro método da classe dele Então ele vai saber Que ele tem que chamar O próximo à parcela Da classe Empréstimo TA Que vai calcular o empréstimo Com a taxa administrativa Então é Eu espero que você tenha entendido Se você não entendeu A lógica é essa Né? Como eu instanciei o objeto Na subclasse E ele agora tem Uma subclasse associada a ele Na hora de chamar Ele vai chamar O método sobrescrito Então nesse caso Observe O próximo à parcela Que sobrescreve O da superclasse Ele tem prioridade Na chamada Então ele vai chamar O método De empréstimo TA Quando ele é instanciado Na subclasse Tá? Então é assim que eu faço A sobrescrita E você também pode chamar O outro método Que é o getTA Se você precisar Por alguma razão Ele vai lá Pegar a referência Vai no método de chama Então ele sempre vai chamar O método Da classe Daquele objeto Não é? Mesmo que Então se eu sobrescrevi Ele vai dar sempre prioridade Daquele objeto Muito bem Tudo isso foi uma preparação Para a gente falar De polimorfismo Certo? O que que vem a ser polimorfismo? Polimorfismo É um recurso fantástico Da orientação ao objeto Em que A gente vai ver Que a gente vai conseguir Fazer o objeto Reagir de formas diversas A dependendo Da instância dele Tá certo? Então na verdade É assim Eu vou Pegar certas operações Que vão ser padronizadas Né? E a depender De quem Está sendo chamado Para aquela operação Ele vai reagir De maneira diferente No fundo isso Eu vou mostrar aqui Agora para vocês Com o impresso Eu tenho o mesmo método Chamado próxima parcela Só que eu vou mostrar Para vocês Que eu vou fazer Esse método Reagir diferente A depender da instância A gente começou A ver isso Mas agora a gente Vai ver uma coisa Mais sofisticada ainda Tá? Então esse recurso Que é um princípio Que eu vou usar aqui Para o polimorfismo É que é a base de tudo E você tem que entender Ele profundamente Para conseguir fazer o negócio Certo? Então o que que é? É o princípio Uma variável Declarada em uma classe Qualquer Pode ser Instanciada Em qualquer subclasse Como assim? A gente vai ver isso agora Então eu quero que você Preste atenção no seguinte Eu quero primeiro Que você entenda o conceito Você ainda não vai entender direito Por que eu estou te ensinando isso Parece meio estranho Por que alguém faria isso? Mas entenda o conceito E daqui a pouco Eu vou te explicar Por que você faria isso Tá certo? Então basicamente É o seguinte Eu quero pegar o exemplo Que está aqui em cima Em que eu fiz assim Eu declarei a variável como Olha só Eu vou fazer a minha fotografia E ir seguindo o negócio Então aqui em cima Eu declarei a variável como sendo Empréstimo TA Muito bem E Aqui em cima Eu instanciei a variável Como sendo Empréstimo TA Tudo bonitinho Tudo funcionou redondo E na hora de chamar o método Próxima parcela Ele também sabia Quem estava chamando Por que está tudo Empréstimo TA Muito bem Só que o princípio do polimorfismo Me diz Que eu também posso fazer Isso que está aqui embaixo Que é uma coisa Que parece louca Mas pode fazer O que é isso? Daqui a pouco você vai entender Por que eu preciso disso Olha só E ao invés de declarar Ao invés de declarar Como sendo Empréstimo TA Eu vou declarar a variável Como você está vendo ali Como sendo da classe Empréstimo Certo? Então eu peguei o MPCT Que anteriormente Eu tinha declarado Como empréstimo TA E vou declarar Como empréstimo Então eu estou declarando Na superclasse Note Não é qualquer classe Tem que ser Em alguma superclasse Né? Nesse caso Empréstimo Que é a superclasse direta Sim Muito bem Na hora de instanciar E aí é este momento aqui E note Eu estou falando Da de baixo Que é esse aqui Aqui de baixo Então na hora de declarar Desse aqui de baixo Eu declarei como Empréstimo Na hora de instanciar Eu instanciei Como empréstimo TA Uau Compare com o de cima Então eu posso fazer isso? Posso Isso é permitido Eu declaro Na classe de cima E instancio Na classe de baixo Por enquanto Você não vai entender Por que eu estou fazendo isso Daqui a pouco Eu te mostro A razão Tá certo? Eu só quero que você entenda O conceito Só Trabalha comigo No conceito No conceito Tá certo? Vamos lá Então Quando você faz isso Você tem uns limites Isso não é sensacional Igual o outro Não Olha só Qual é o limite? Se eu declarei A variável Como sendo Empréstimo Certo? Mesmo se eu Instanciei Empréstimo TA Então vamos olhar Aqui Olha Olha como está Aqui Eu instanciei Empréstimo TA Significa que é um Objeto da classe Empréstimo TA Com todos os atributos Inclusive você está vendo Ali que tem um atributo Taxa administrativa Os métodos Que vão estar Disponíveis São de Empréstimo TA Aí se diz Mas André Você Sobrescreveu O método Próxima parcela Ele vai usar De quem? Ele vai usar O método De empréstimo TA Presta atenção Ele vai usar Vai continuar Como antes Usando o método Sobrescrito Certo? Então qual é a diferença Que faz Eu declarar Como empréstimo É porque Se eu declaro Como empréstimo Como está vendo acima É como se ele Criasse um Filtro de visão E nesse filtro Ele vai ver O objeto Só No objeto Ele só vai conseguir Ver no objeto Aquilo que está Disponível Em empréstimo Por exemplo Ele vai conseguir Ver o método Próxima parcela Certo? Mas ele não consegue Ver o método GetTA Por que ele não consegue? Porque na classe Empréstimo Não tinha Esse método Como eu acrescentei Ele na subclasse Na hora que eu crio Esse Eu uso Essa Olha só É só no momento Que eu uso Essa estratégia Específica Que vocês estão Vendo lá Como eu declarei Como sendo empréstimo Empréstimo Eu criei Esse filtro Então ele só vai deixar Você usar Aquilo Que tem Em empréstimo Por que ele faz isso? Essa é uma pergunta Mas por que? Porque na verdade Essa declaração Que você faz Aqui embaixo Dizendo que a variável É da classe empréstimo Ela vai servir Para o compilador Verificar Quais são as operações Que estão coerentes Ele só consegue Fazer a verificação Pelo tipo que você declara Ele não consegue saber Na hora da compilação O que tipo você instanciou Porque teoricamente Você pode instanciar Em qualquer subclasse Então ele usa A classe que você declarou Para testar Na hora da compilação O que significa Que ele vai criar Essa Esse filtro Ou seja Ele só vai deixar Você usar O que tem empréstimo Mesmo assim Presta atenção Porque o conceito Realmente ele é desafiador Mesmo assim Ah André Ele só deixa eu ver Próxima parcela Sim Ele só deixa você ver Sua próxima parcela Mas é a próxima parcela De quem? É a próxima parcela Do empréstimo Ou é a próxima parcela Do empréstimo TA É a próxima parcela Da subclasse Do empréstimo TA Porque ele foi Sobrescrito Então ele olha O sobrescrito Mesmo sob o filtro Do empréstimo Ele olha o método Sobrescrito Porque eles tem A mesma assinatura Tá? Bom Então Isso significa O seguinte Mesmo tendo declarado Daquele jeito Que eu mostrei Quando eu faço Essa chamada Próxima parcela Ele estará chamando Próxima parcela De quem? Ele está vendo Sob o filtro Do empréstimo Mas ele está chamando Próxima parcela TA Ou seja Vem com a taxa Administrativa Certo? Então É Eu posso fazer Essa chamada Mpct.guest.ta? Não Eu não posso Fazer essa chamada Tá? Por que não? Porque é aquela história Do filtro que eu falei Né? Como ele está vendo Sob o filtro Do empréstimo O empréstimo Não tinha esse método Ele não vai deixar Você usar esse método Tá? Então Resumindo O que a gente viu Uma variável Que é declarada Em uma classe A Pode ser instanciada Numa subclasse Em qualquer subclasse B Certo? Eu mostrei isso Nesse caso Só estarão visíveis Respeitadas As regras de encapsulamento O que eu quero dizer com isso? Claro Aqui você tem que respeitar Se é privado Se é protected Se é público Que tal Né? O que você vai conseguir ver? Os atributos e métodos Da superclasse E os métodos Sobrescritos Na superclasse Os métodos Que você colocou A mais na subclasse Você não vai ver Tá? Então Vamos Vamos fazer um Então Nesse caso Por exemplo Em que eu criei Um empréstimo TA Que é herdeiro de empréstimo Se eu declarar Na classe de cima Como você está vendo Ali na Na instrução Que eu fiz ali E instanciar Na classe de baixo Eu vou conseguir ver O próximo A parcela Mas eu não vou conseguir Ver o getTA Esse é o resumo Tá? Então Deixa eu mostrar Isso funcionando Aqui no Júpiter Porque é legal Ver isso funcionando Tá? Então eu criei Aqui o empréstimo TA E eu quero mostrar Para vocês Aqui está dando Ó É bom vocês sempre observarem Aqui em cima Está dando no kernel Às vezes acontece Quando fica muito tempo parado Aí eu coloquei O kernel Java E eu vou dar O restart kernel And clear all outputs Tá certo? Ah não Eu vou dar restart kernel E run all cells Para ele rodar tudo Tá? Então ele vai Tá Eu declarei a classe Empréstimo Eu declarei a classe Empréstimo TA Que é herdeiro de empréstimo Tá certo? Bom Agora eu quero mostrar Dois programas Para você Tá? O primeiro Que está aqui À esquerda É aquele Ah não Eu não mostrei os dois Não Eu estou mostrando Só um mesmo Então Eu devia ter colocado Os dois Para vocês verem Para vocês até compararem Mas assim Então você está vendo Aqui À esquerda Justamente Aquela situação Em que Ah não Tá certo Tá certo Ok Tudo bem Tá certo Eu declarei os dois Então olha só Aqui é aquele exemplo clássico Mais simples Eu declarei o primeiro Como empréstimo Instanciei como empréstimo E nesse outro Eu declarei como empréstimo TA E instanciei como empréstimo TA Ok Caso mais simples Tá certo? E aí Quando você rodar Você vai ver que Ele Vai alternar Ele vai chamar A próxima parcela De um Próxima parcela Do outro E vai alternando Aqui Então você vai ver Que no caso Do empréstimo Eu botei os mesmos valores Até Só que no segundo Eu botei a taxa administrativa E aí você vê Que a diferença Entre um e o outro São os 15 reais Da taxa administrativa Sempre Tá certo? Bom Aí O que que eu quero Que você observe Nesse exemplo aqui Em que eu falei Do polimorfismo Etc Eu mostro Outro caso Que é Aquele caso Que eu Declarei Na classe De cima Empréstimo Aqui Né? Tá vendo? E Instanciei Na subclasse Então aí Aqui é pra você Ver ele funcionando Segundo tudo Que eu expliquei O que que você acha Que vai acontecer? Vai funcionar Do mesmo jeito? A resposta É sim Vai funcionar Do mesmo jeito Note que Quando eu pego A parcela Com taxa Ele vai sair O 215 Normal Por que? Vamos lembrar O empréstimo Que é o tipo Que eu declarei Aqui no CT Ele é um filtro Então ele vai fazer Com que eu só veja Os métodos Que tem empréstimo Muito bem Porém Quando eu chamar O método Próxima parcela Dele Como eu instanciei Em empréstimo TA Ele vai chamar O método De empréstimo TA Certo? Da subclasse E portanto O resultado Vai ser igual Ele vai sair Vai ser como se Eu tivesse declarado Lá em cima Tá? Ok? Todo mundo entendeu isso? Agora o que que eu não posso fazer? Eu não posso chamar O guest TA Porque é um método Que só está na subclasse Bom Eu espero que você tenha Entendido isso Porque agora Se você entendeu Tudo isso Que eu falei Que é toda essa parte Importante Chata Na verdade Porque você tem que entender Os porquês Né? Ah Ele deu uma Uma Agora Ah Primeiro eu quero falar o seguinte Uma coisa importante O contrário Não é possível Muita gente cai nesse erro Certo? O que que quer dizer O contrário Não é possível Ah André Já que eu posso declarar Na superclasse E instanciar Na subclasse Será que eu poderia Fazer o contrário? Declarar na subclasse E instanciar Na superclasse Não Você não pode Fazer isso Certo? Não pode fazer o contrário Por que não? Existe uma razão Para isso Porque Na hora que você declara Né? Como você fala Você está vendo aí Como sendo Da subclasse A expectativa do compilador É que tudo que você tem Na subclasse Vai estar disponível Mas como ele foi Instanciado na superclasse Não vai ter tudo disponível Vai ter atributo faltando Vai ter método faltando Então vai funcionar Então o Java Não vai deixar você fazer isso É basicamente isso Tá? Bom Agora eu quero responder A seguinte pergunta Para que serve polimorfismo? Para que você me ensinou Esse negócio todo? Porque realmente até agora Eu fui mostrando 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 Mas eu não Estou vendo uma razão Bom O polimorfismo Ele é uma estratégia Poderosíssima Para você Generalizar coisas Hoje eu vou mostrar Um exemplo Mas eu vou ter que Ir introduzindo outros exemplos Para você ir entendendo Quantas coisas Você consegue fazer Com polimorfismo Então o exemplo Que eu vou introduzir hoje É uma ilustração excelente Da ideia do polimorfismo Imagine que eu quero Controlar um conjunto De empréstimos Heterogêneo O que quer dizer Heterogêneo? Com objetos De classes diferentes Certo? Então a ideia básica É o seguinte É um exercício Que eu já tinha passado Para vocês Só que na época Que eu passei Só existia Um tipo de empréstimo Agora a gente tem dois Então vamos lá Esse conjunto de empréstimos Ele vai ter um construtor Que você vai dizer Quantos empréstimos Você quer controlar Então imagina Que você está controlando Vários empréstimos Em paralelo Tem um método Para adicionar Novos empréstimos Do conjunto E tem um método Para controlar As próximas parcelas De todo mundo E aí eu disse Para fim de simplificação Que sempre que eu consultar As próximas parcelas Eu faço De todo mundo Junto Bom Esse é um excelente Exemplo de polimorfismo Por que? Note o que eu vou fazer Como vocês estão vendo Aqui em cima Não sei se vocês lembram Da aula de agregação O conjunto de empréstimos Ele vai agregar Vários objetos Da classe empréstimo Mas Se eu quiser Ter a possibilidade De ser heterogêneo Ele também Devia permitir Que eu tivesse Objetos da classe Empréstimo TA Ou empréstimo Ou empréstimo TA misturado Por exemplo Tá certo? Uma solução Simplória Seria criar dois vetores Um para empréstimo E um para empréstimo TA Só que isso Vai ficando ruim Porque vai imaginar Que empréstimo Possa ter N herdeiros diferentes Vários tipos de empréstimo Eu vou fazer o que? Eu vou ficar Criando um vetor Para cada um? Então a ideia É que eu pudesse Tratar isso Genericamente E é isso Que o polimorfismo Vai fazer Se você entender Isso agora Você vai entender Tudo Tá certo? Bom Vamos começar Pensando em como A gente trabalhou Na aula sobre relacionamento Se você não lembra disso Volta lá para a aula De relacionamento Que eu mostro esse exemplo Então o que eu criei lá Foi um vetor De empréstimos Como vocês estão vendo aí Então o vetor De empréstimos É o que? É um vetor Do Java Que eu declaro Como sendo empréstimo Então ele vai virar Um vetor De ponteiros Para objetos Da classe Empréstimo Que segue todas Aquelas regras De ponteiros Que a gente viu Até agora Aquilo que a gente Falou sobre polimorfismo O princípio Do polimorfismo Que vale Para uma variável Vale para um vetor Então o vetor Declarado na superclasse Permite que você Enfie ponteiros Para objetos Da subclasse Tchanam É isso Então Se você Seguir esse princípio O meu vetor Permite que você misture Objetos Tá certo? Diferentes Contanto que eles Sigam essa regra Da herança Pode ser da própria classe Pode ser de herdeiros Tá? Então O que significa É o seguinte O meu vetor De empréstimos Ele vai tanto Aceitar objetos Da classe empréstimo Mas também Vai aceitar objetos Da classe empréstimo Então o polimorfismo Permite o que Para mim aqui? Permite que eu crie Num único vetor Uma mistura De vários objetos Então a ideia De empréstimos Torna genérica E eu posso colocar Objetos de empréstimo Diferente E aqui entra A raiz do polimorfismo Porque O conjunto De empréstimos Ele não precisa saber Qual das instâncias Ele vai chamar O método Próximo à parcela E o objeto Se comporta diferente A depender Da instância Essa é a ideia Do polimorfismo Tá? Então Deixa eu mostrar Isso funcionando Antes de falar Do exercício Então Funcionando isso É basicamente O seguinte Olha só Olha aqui Eu tenho aqui A implementação Do conjunto de empréstimos Que depois você pode olhar Tá? Que também é A resolução De um exercício Que eu até passei Para vocês É o mesmo Na verdade Só que Por causa Do polimorfismo E eu quero que você Preste atenção Nisso que está aqui À esquerda Na hora que eu chamo O método Adicione empréstimo Eu posso adicionar Empréstimo Da classe empréstimo Ou eu posso adicionar Empréstimo Da classe empréstimo Porque ele Aqui vai ser empregado O princípio Do princípio do polimorfismo Você pode Quando você Disser Você está recebendo Empréstimo Você pode receber Empréstimo Ou empréstimo Empréstimo Por trás Por trás dos bastidores E isso é o poderoso Do polimorfismo Tá certo? Eu consigo então Nesse exemplo Misturar Fazer coisas Misturadas E aí você vai ver Aqui na hora Que você rodar Que o comportamento Dele é justamente Esse de objetos Empréstimo Misturados Com objetos Empréstimo TA Bom Eu espero que você Tenha entendido Toda essa Essa narrativa Aí do Dos empréstimos Tá certo? Eu espero que você Tenha entendido ela E A gente vai O polimorfismo É um negócio Extremamente poderoso E a gente vai ter A oportunidade De ver muito mais Coisa Tá certo? Então Eu quero que você Fique comigo Eu vou mostrar Mais coisas Que a gente pode Fazer com o polimorfismo Porque a gente Só deu o start É um negócio Poderosíssimo Onde a gente pode Generalizar operações E fazer coisas Muito interessantes Tá? Eu vou deixar Para vocês um exercício Eu quero que vocês Criem esse outro Herdeiro de empréstimo Chamado empréstimo TAP Que ao invés De ter um valor Fixo de taxa administrativa Vai ser um percentual Eu quero que você Pendure ele Na hierarquia Como herdeiro De empréstimo E agora Você coloque Experimente Usar esses três No conjunto empréstimo Vai ficar bem bacana É simples o exercício Mas vai ser um exercício Bem bacana De ver como esse negócio Generaliza qualquer coisa Você não vai precisar Mexer nada Na classe conjunto empréstimo Tá certo? Então aqui estão As referências Esse é o meu A minha página E a licença E eu Peço Que aqueles que se interessaram Pelo vídeo Que façam Assinem o canal Que vão receber Novas notificações Obrigado Tchau Tchau Tchau